A campanha municipal de castração canina e felina 2023 realizará o total de mil castrações neste ano. Contemplará entre cães e gatos, tanto da zona urbana quanto rural do município. Será realizado também o procedimento de microchipagem, que serve para a identificação desses animais, em caso de fugas ou caso esse animal se perca pela cidade. Esta ação visa o controle populacional de cães e gatos no município, além de também garantir uma qualidade de vida melhor para esses animais. Bom, pessoal, então, como bem dito pela gerente veridiana, essa é mais uma ação da Prefeitura em prol da causa animal, seja por controle populacional ou seja pela qualidade de vida. Vale reforçar, né, veridiana, que essa é uma ação contemplada financeiramente pela Prefeitura Municipal, com o apoio do Conselho Municipal de Proteção e Defesa Animal e também da Sociedade Protetora dos Animais. Ou seja, provando mais uma vez que o trabalho em rede na proteção animal funciona no nosso município. No ano passado, nós tivemos a concretização deste sonho, que é a campanha de esterilização. E neste ano, nós podemos dizer que nós estamos vivendo a continuação deste sonho.